Está à procura de uma hospedagem de qualidade? É na Timberhost, meu irmão. Em qualquer compra que você ganha 15% de desconto. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo Unted, fechou? 1, 2, 3, GO! Novos salve, rapaziada. Eu vou de aqui nova, novamente, tá ligado, mano? Estamos aqui descendo essa serrinha aqui, ó. Estou indo lá no interior de legal, uns gás. Tá. Descreve até a produzida aqui, ó. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Eita, quase que eu caio. Não, daquele jeito, mano. Vem que ela é mãe. Estou sendo um cabo da CGzinha. Estou meio gripado aqui, tá ligado? Deixa eu ver esse aqui. Cheio de carro voltando, hein. Acho que é aqui, acho que é aqui. Estou meio perdido aqui. É a primeira vez que eu venho aqui no exterior. Espera aí, tinha que eu encostar aqui pra ver aqui o nome da casa, o nome do bairro aqui. Espera aí. Rua das flores, número 45. Engraçado que toda casa que eu pego, o número é 40, 45. Eita, acho que é aqui que tem muito buraco aqui. Será que é aqui pra pista? Eita. Parece que eu caí de novo. Ó. O bairro tossindo aí que eu tô meio gripado. Meio gripado tossindo agora que eu vejo. E esse aqui, ó. É que não, hein. Afogar essa doce aí, mano. Vamos até hoje aqui. Vamos até bom. O caba aqui da CGZ aqui, ó. Aqui aqui na frente. Acelerar um pouquinho aqui. 60 por hora. Vou soltar um pouco o acelerador aqui, que essa moto aqui tem muito freio. A H aqui da Ricar. Eu tive sonhando aí que eu tive um acidente. Pô, tá me vendo aqui não, parceiro? Cadê ele? Equipa tua, parceiro? Pô, rapaziada. Vi umas cofotas aí na rua. Mano, que maravilha. Ah, eu que chamo a mina pra sair. Pô, ela que me tampou. O dinheiro do gás não tinha saído aí, mano. Pra sair aqui? Ih, rapaziada. Meu aniversário tá chegando aí também. Sim, vamos dar de presente aí, compadre. Ajuda o gordinho. Esse bar aqui é bonito, hein. Não apetite, mano? Acho que é aqui, é aqui. Tem bem interiorzão, né? Até que você vai aqui e ficou bonito. Se fizer umas casas novas aqui. É aqui, ó. Ó, o gás aí. Peguei o gás aqui, rapaziada. Botar ali. Gás pesado, mano. Deixa eu correr um pouquinho. Onde é que é aqui? Aqui. Ai. Já vou também, rapaziada. Então, rapaziada. Tamo voltando aqui. Botei o gás aqui, ó. Esse aqui é o gás vazio. O gás vazio não, mano. Tinha botado o gás aqui já, mano. Então, rapaziada. Acabei de botar o gás ali na moto já. Peguei o dinheiro aqui pro cara. Agora eu vou subir lá pra... Pra cidade grande. Pra vocês aqui como tá. Tá ficando de tarde já. Tô pretendendo ir pegar a moto do meu primo aí pra dar uns pãozinhos. Sabendo que ele tá com uma moto bonita, hein. Agora tá tudo vazio aqui. Fica mais fácil de andar. Ah, esse aqui parece outro mundo, rapaziada. Ah, que bonitão, hein. Acabou lutando lá pra cidade ali lá. Agora é só no grau. Agora é motivando. Eita, quase. Vai tocar, hein. As questões não se tornando realidade. As casas é bonitão daqui, mano. Ou se eu pudesse morar aqui no exterior, hein. Que filho, mano. Que filho, mano. Filho chário, hein, mãe. Não vê. É isso aí, rapaziada. Vou parar aqui a câmera aqui pra acabar a bateria. Vou chegar lá na cidade de novo. Voltei aqui, esqueci de filmar vindo pra cá. Aí eu só lembrei de filmar aqui. Mas é isso aí, rapaziada. Eu peguei a moto do meu primo aqui. É como se pode ver uma R6. E hoje não vai dar um peão de R6 naquele pique. Não muda nada. Olha só, rapaziada. A motoca como tá top do bagulho. Nossa, ainda tá sem placa. Só o... Ah, mano. A motoca preta subir aqui nela. Aqui, ó. Aqui é barulho pesado. Meu primo deixou na minha responsabilidade. Então vou dar uma lesão aqui, ó. Eita. Ela é pesada pra caraca pra fazer isso aqui, meu filho. Deixou na minha responsabilidade, então vou tomar cuidado. O único rei que ainda tá sem placa, tá ligado, mano? Mas aí, fazer o que, né? Ó. Tá da esticadinha pra vocês aqui, ó. Ah. Tá da esticada aqui. Mano, batizão, hein? Cadê aí, Du? Aqui na praia, essa aqui, ó. Tem uma cocota aqui. Mas acho que não tem, não. Vou lá pra cima, mano. Acho que lá tem cocota. Eu não posso acelerar muito, não, porque... Tá ligado, né? Ah, o cara tá ligado. Daquele jeito, não muda nada, mano. Ó o cachorro aqui. O cachorro que o pessoal come essa lá, que é gordo, vê? Não, mas cuidado que ele some. Acho que eu bati ele e levou isso tudo. O cara tá saindo aqui, ó. Só no grau. E onde fica a maioria do pessoal aqui, ó. Mas vou encostar aqui, não. Vou encostar aqui no outro de trás aqui, ó. Tomar um refrigerante aqui. Tem que ficar uma mulheradinha aqui. E ligar o parol aqui, ó. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa motoca aí? Essa motoca aqui é bravona, hein? Ó. Ela é meio roxa aqui, com os detalhes pretos. Sei que ela ficou bonitona, hein? Ó. Aquele pique, mano. Então é isso aí. Vou botar aqui a câmera aqui na cabeça aqui. Na cabeça, não na mão aqui de novo aqui. Só pra terminar esse dele aqui pra vocês aqui. Então é isso aí, rapaziada. O dele vlog do Gordinhos fica por aqui. Caso tenha gostado, deixa aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. E aí, o que vocês acharam da moda do meu primo, hein? Mano, é daquele jeito, mano. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Fui. E aí, o que vocês acharam da moda do Gordinhos? E aí, o que vocês acharam da moda do Gordinhos? E aí, o que vocês acharam da moda?